Não falta muito para participarmos de mais uma eleição que irá seguir ou mudar nosso viver nos municípios brasileiros. Venho participando deste ato há 60 anos e de uns tempos para cá, a cada novo pleito, diminui o interesse dos que votam. A razão disso é o pouco ou quase nada que os ocupantes dos cargos, tanto no Senado quanto nas Câmaras Federal, Estadual e Municipal, vêm fazendo. Já a grande maioria pensa mais em seus próprios interesses do que nos comunitários e, sem pouco ou quase nada fazerem, aumentam seu rendimento mensalmente. Nossa esperança é que a escolha seja muito bem feita em todo o país, para que o Brasil diga um não a este estado de coisas. E quero aproveitar este espaço para discordar totalmente com a maneira como o Brasil está tratando com os nossos índios. O que precisa ser feito é reintegrá-los na nossa sociedade e o que eles façam como fazem os gaúchos, mantendo a sua tradição, mas obedecendo as leis do país.